Às vezes, quando vemos um pequeno buraco na estrada, começamos logo a reclamar. Mas depois que você descobrir estes caminhos, com certeza irá agradecer a sorte que tem. Existem várias estradas perigosas pelo mundo inteiro, que servem de passagem para muitas pessoas e que são simplesmente assustadoras. Eu me chamo Lucas Maciel e nesse vídeo você irá conhecer algumas das estradas mais perigosas do mundo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, você ficará por dentro de todos os vídeos. Ponte Morgan Ford É uma estreita ponte de cimento que mede 80 metros de comprimento e que pode passar apenas um carro por vez e não conta com nenhum tipo de proteção lateral. Foi construída em 1925 e como é muito baixa sobre o rio, em temporadas de chuvas é completamente coberta. Durante os últimos anos, muitos veículos foram arrastados pela correnteza ao tentarem atravessar. Ponte Skippers Essa ponte mede 96 metros de comprimento por 2 metros de largura e está construída com ferro e tablados de madeira. Ela está situada a 90 metros de altura sobre um rio e é considerada a mais alta de Nova Zelândia. O limite de velocidade é de 15 quilômetros por hora e só podem atravessar veículos que pesam menos de 2,5 toneladas. Ponte Cusculana Está situada a 70 metros de altura sobre um rio e mede 160 metros de comprimento. Foi construída em 1910 como uma ponte ferroviária, que ficou em funcionamento até os anos 60. Depois, começou a ser transitada por veículos e nos anos 70 foram adicionadas proteções nas laterais. Os veículos que passam por ela não podem ultrapassar os 25 quilômetros de velocidade e nem parar sobre a ponte. Ponte do Rio Guritz Essa é uma estreita ponte de asfalto que está situada sobre um rio que geralmente transborda. Mede 130 metros de comprimento por 3 metros de largura e está construída a pouca altura sobre o rio. As fortes correntes podem arrastar objetos contra a ponte, que possui pequenos blocos colocados em sua borda para impedir que os veículos caiam na água. Ponte Alan A ponte foi construída em 1798 por engenheiros da China e Paquistão. Mede 300 metros de comprimento por 3 metros de largura e está fabricada com ferro e tablados de madeira. As autoridades se encarregam de fiscalizar que nenhum condutor ultrapasse o limite de velocidade e nenhum veículo com mais de 20 toneladas atravesse a ponte. Ponte de Ozai Medido 30 metros de comprimento e 2 metros de largura, essa incrível ponte está construída com tábuas de madeira sustentadas por cabos de aço e formam um trajeto difícil que só podem atravessar veículos todo o terreno. Até poucos anos atrás, esta era a única ponte que atravessava esse rio no Paquistão, até que construíram uma nova ao lado. Ponte Wanaptei É uma antiga ponte que está situada a 25 metros de altura sobre um rio. Tem 30 metros de comprimento por 3 de largura e no inverno fica completamente coberta de neve. Está construída com tablados de madeira unidos por ferro e não possui nenhuma proteção. Atravessar essa ponte é muito perigoso e, mesmo assim, o local é muito frequentado. Ponte de Crocodilo Se encontra dentro do Parque Nacional Kruger, onde pode-se ver grandes animais selvagens como leões. A estreita ponte mede 40 metros de comprimento e as águas que a rodeiam estão repletas de crocodilos. Em temporadas de chuva, a ponte fica completamente coberta e, para atravessá-la, é bem difícil e perigoso. Cahill's Crossing Está situada dentro de um parque nacional australiano que é muito famoso pela grande população de crocodilos. A ponte mede 30 metros e a parte central está coberta pela água, onde a forte corrente pode arrastar os veículos. Mesmo com várias placas proibindo veículos atravessarem, muitos condutores se arriscam e acabam na água rodeados de crocodilos. Ponte Kwaajinsk Está situada sobre um rio na Rússia e foi construída para fazer parte de uma linha ferroviária que nunca chegou a ser utilizada. Mede 570 metros de comprimento por 2 de largura e não possui nenhuma medida de segurança. Está construída com tablados de madeira que se tornam escorregadios por causa do gelo e da neve. Os fortes ventos e o perigo de cair na água gelada faz com que poucos condutores se arrisquem a atravessá-la. E essas foram as fontes mais perigosas e assustadoras do mundo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!